Senhoras e senhores, dando continuidade aos trabalhos, para o painel 1A, a Educação e a Quarta Revolução Industrial, tenho o prazer de chamar a professora Fátima Cunha. A professora Fátima Cunha é pedagoga e mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense, doutora em Filosofia pela Universidade de Gama Filho, pós-doutora pela Universidade Nacional de Educação à Distância Média, especialista em Planejamento Educacional pela PUC-Rio, foi professora titular do Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Sesgrã-Rio, professora associada dos cursos de Mestrado em Educação da Universidade Federal Fluminense e Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi coordenadora geral e coordenadora de acompanhamento do Enem e coordenadora do processo e análise dos resultados do Saeb. Presidiu o Conselho Nacional de Educação, atualmente é assessora especial da presidência da Fundação Sesgrã-Rio, editora da revista Ensaio e membro titular da Academia Brasileira de Educação. Com a palavra, professora Fátima. Nós hoje vamos ter a gratíssima honra e satisfação, e minha muito maior, de estar podendo anunciar, o nosso professor Paulo Alcântara Gomes. Paulo Alcântara Gomes é uma pessoa excepcional na área de educação, na área de ciência, na área de tecnologia, talvez seja dos melhores do Brasil e do mundo nessas áreas. Ele possui graduação em Física e Engenharia Civil, ambas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Engenharia Civil e doutorado em Engenharia Civil, ambas pela CURVERG, professor titular aposentado da Escola de Engenharia da UFRJ, tendo sido diretor da COP, UFRJ e reitor da UFRJ. Foi presidente do SEBRAE Rio de Janeiro, é membro da Academia Nacional de Engenharia e da Academia de Engenharia de Portugal, e vice-presidente da Academia Pan-Americana de Engenharia, da qual é membro emérito. Membro da UORD Academy of Arts and Sciences, é ainda vice-presidente do CERJ. Foi presidente da Associação Brasileira de Educação, ABE, e membro do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Foi pró-reitor de Engenharia, Inovação e Tecnologia da Universidade Cândido Mendes. Atualmente, é diretor acadêmico da Faculdade Sesgran Rio, vinculado à Fundação Sesgran Rio. Por minha conta e risco, eu ouso dizer que o que o Paulo vai nos dizer hoje sobre a quarta geração, certamente vai mudar nossas cabeças, o design do que nós estamos fazendo, da educação, da escola e de tudo mais. Não é um complemento da segunda e da terceira geração. É realmente um novo pensar, a educação, a ciência e a tecnologia. Eu chamo aqui o Paulo para poder começar os seus trabalhos. Muito boa tarde. É com grande satisfação que participo deste seminário. Eu vou tratar da quarta revolução industrial e seu reflexo sobre a educação. Como eu tive a oportunidade de colocar na minha intervenção hoje pela manhã, esse é um assunto de grande interesse para nós na América Latina e, em particular, para nós no Brasil. O interesse vem das mudanças que estão ocorrendo nas empresas e, consequentemente, nos empregos e na educação. De saída, é muito importante nós definirmos o que se entende por uma revolução. A revolução é uma mudança radical dentro da sociedade que ocorre no contexto político, econômico, cultural e social, onde é estabelecido uma nova ordem que é instituída pelas forças políticas e sociais vencedoras. No sentido figurado, como aconteceu na Revolução Francesa, uma revolução pode ser o sinal de uma mudança radical. A revolução industrial é uma mudança radical associada às novas tecnologias, provocando profundas alterações nas estruturas sociais e nos sistemas econômicos. Nós podemos, nós estamos tratando a quarta revolução industrial, mas nós temos três revoluções que aconteceram e que promoveram essas mudanças radicais. A primeira foi a revolução entre 1760 e 1840, provocada pela máquina a vapor idealizada por James Watt, a partir do segundo princípio da termodinâmica, do princípio de Carnot, e estabeleceu-se o princípio do funcionamento das máquinas. E essa foi a chamada era da produção mecânica. A segunda revolução industrial foi de meados do século XIX até meados do século XX, e veio com a produção e utilização da energia elétrica, do gás e do petróleo, bem como com a melhor divisão do trabalho. É a chamada era da produção em massa. A terceira revolução industrial, de meados do século XX, foi uma consequência da introdução da informática, dos meios eletrônicos e das telecomunicações. Em 1983, Lederman e Maloney, do Banco Mundial, criaram um mapa mostrando a evolução do conhecimento. E demonstraram que, entre 1948 e 1983, por um intervalo de 35 anos, 80% do progresso científico e tecnológico ocorreu. Ou seja, houve uma velocidade brutal no acréscimo de conhecimentos, no acúmulo de conhecimentos, e isso, evidentemente, teve profundos reflexos sobre a sociedade. Que reflexos foram esses? Primeiro, para alcançar 50 milhões de usuários, o rádio levou 38 anos, a televisão apenas 13 anos, a internet 4 anos, e o Facebook, por exemplo, apenas 2 anos. Um intervalo de tempo cada vez menor, onde as mudanças acontecem de uma forma cada vez mais rápida. Para se ter uma ideia, esse é um disco rígido do computador Ramac 305 da IBM, que pesava perto de uma tonelada, sendo carregado por uma empilhadeira de um avião da companhia Pan American, que era uma companhia existente nos anos 60, e que depois teve uma série de problemas. E o mais interessante é que nós podemos observar esse disco rígido, e comparar com os pendrives que nós temos nas nossas bolsas, e que tem 4 gigas, ou 64 gigas, ou 128 gigas. Essa velocidade de aquisição de conhecimentos, ela acabou sendo medida, por exemplo, pelo número de consultas no Google. Em 2006, o Google tinha 2,7 bilhões de buscas mensais. Em 2016, nós passamos a ter mais de 100 bilhões de buscas mensais, e 15% são combinações de palavras nunca utilizadas antes. O que é muito importante nesse processo. Bom, daí surgiu a 4ª Revolução Industrial, que foi uma denominação atribuída a Klaus Schwab, que é o organizador da reunião de Davos, na Suíça, e que é uma reunião anual, onde são tratadas questões ligadas à economia, à educação, à ciência, à tecnologia, e ao desenvolvimento dos países. E ela pode ser caracterizada por uma fusão de tecnologias, e que está fazendo desaparecer as linhas divisórias entre os mundos físico, biológico e digital. A 4ª Revolução é vista como a utilização das fontes limpas de energia, nos novos materiais, na biotecnologia e na economia criativa. Quais são as características da 4ª Revolução Industrial? Primeiro, as facilidades de comunicação trazidas pela telefonia móvel, que são determinantes processos às informações e aos conhecimentos. Segundo, as novíssimas impressoras 3D, robótica e automação na indústria, foram abordadas na conferência de hoje de manhã. A simulação dos sistemas biológicos, a internet das coisas, e outros exemplos que poderiam ser citados, contribuem para o melhor desempenho das empresas e para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar social. Ou seja, nós passamos a trabalhar um pouco com o princípio do maker, do faça você mesmo, e esse princípio vem ganhando força, fazendo pagamentos pela internet, reservando um táxi, ouvindo músicas, atingindo cada vez mais as várias camadas da população, desde que elas possam pagar por estes novos serviços. Evidentemente, isso provoca reflexo sobre as empresas que começam a ter necessidade de reexaminar de que forma os negócios são realizados. As lideranças empresariais precisam passar a compreender os ambientes de mudança e inovar continuamente para que as empresas tenham sucesso. Com isso, a construção do processo de competitividade das empresas passou a impor novas variáveis, que são a inovação, o empreendedorismo e o conhecimento. Sem inovação, nós não conseguimos construir uma empresa competitiva. Sem empreendedorismo, nós também não conseguiremos. E sem conhecimento, seguramente nós não conseguiremos. Esse triângulo deve ser tanto quanto possível equilátero, porque se for daqueles em que os dois lados são muito maiores do que o terceiro lado, evidentemente, o processo de desenvolvimento da empresa será falho e isso poderá gerar uma série de problemas. O fato é o seguinte, as revoluções transformam a sociedade, a sociedade muda as empresas e muda de que maneira. Empresas inovadoras de base tecnológica vão surgindo e ideias e execuções estão muito próximas. Os públicos-alvo são menores e diferenciados e os produtos são especificados. Grandes empresas se integram à distância, utilizando as novas tecnologias de informação. Por exemplo, design na Itália e confecção na Indonésia. Isso muda completamente o pensar na organização das empresas. E novos modelos de fábricas automatizadas e inteligentes, onde a presença humana passaria a cumprir o papel de gerenciar a ação das máquinas e não mais o de operá-las. Essa é uma mudança que ocorreu. Micro e pequenas empresas estão cada vez mais organizadas em arranjos produtivos locais, com profundos reflexos sobre a geração de emprego e de renda. Nós trabalhamos agora com cadeias produtivas e cadeias de fornecedores. Empregados começaram a dar lugar a empreendedores e um dado brasileiro de grande importância é que mais de 90% das empresas brasileiras estão enquadradas na categoria das micro e pequenas empresas, que buscam maior competitividade, conhecimento e inovação. E o detalhe fundamental desse processo é que essas empresas, essas micro e pequenas empresas, no caso brasileiro, são responsáveis por 60% da força de trabalho do país e por 27% do produto interno bruto. Ou seja, as empresas transformadas pela quarta revolução industrial, elas transformam os empregos e os trabalhadores altamente qualificados passam a ser mais demandados. Trabalhadores de nível médio que possuem alta probabilidade de automação deverão se recapacitar para se preparar a assumir funções complementares aquelas que serão realizadas pelas máquinas. e trabalhadores em funções menos qualificadas provavelmente sofrerão uma pressão salarial dada a grande oferta de mão de obra. Com isso, as empresas estão trabalhando mudando os empregos e nós observamos alguns detalhes importantes. 80% da tecnologia foi desenvolvida há menos de 10 anos e 80% do fator trabalho e da mão de obra foi formada há mais de 10 anos. A universidade está preparando jovens para profissões que ainda não existem e as empresas estão acelerando seus próprios processos de formação e qualificação. Hoje nós já temos algumas centenas de empresas de universidades corporativas e instituições nas próprias empresas promovendo mudanças radicais no processo educacional. Aqui, duas ou três slides que eu vou passar muito rapidamente, nós temos exemplos de novas profissões e novos cursos. Analista de dados é um exemplo, cientista de dados desenvolvedores de software, funções dependentes de habilidades sociais em áreas como atendimento ao cliente, vendas e marketing, treinamento e desenvolvimento são exemplos típicos. Mecânicos de veículos híbridos, mecânicos especialistas em telemetria, técnicos em informática veicular, técnicos em impressão de alimentos e tudo isso são exemplos típicos que nós temos. Integradores de sistemas de automação predial na construção civil, técnicos de construção seca, técnicos em automação predial, todas essas profissões estão sendo criadas a cada dia, se modificando e criando novos procedimentos no processo educacional. Projetistas para tecnologias 3D, operadores de máquinas de alta velocidade, programadores de ferramentas, CAD-CAM, técnicos de manutenção e automação, todos esses fazem parte desse conjunto. Então, nós estamos vivendo uma tarefa difícil. É uma tarefa, segundo a mitologia grega, do sísifo. A cada revolução industrial, nós somos obrigados a construir uma nova ideia sobre as empresas, essas empresas interferem nos empregos, os empregos interferem na educação e a educação vai sendo reciclada, vai se modificando desse processo. Bom, com isso nós podemos observar o seguinte, a velocidade com que as tecnologias se tornam obsoletas impõe a realização de ações de qualificação e de capacitação profissional, que permitam a migração para novas profissões e a oferta de novas modalidades de diplomas e uma forte componente de interdisciplinaridade na formação. É preciso assegurar uma forte participação das universidades no processo de desenvolvimento através da realização de projetos voltados para a inovação, para a apropriação e para a transferência de tecnologias. E, ao mesmo tempo, a inovação e a geração da cultura empreendedora passa a exigir políticas públicas de apoio à micro e pequena empresa, de incentivo à propriedade intelectual e à comercialização da tecnologia e de apoio à inovação, tanto no que concerne a gestão como a identificação de parcerias e oportunidades e a agregação de valor aos novos produtos. Qual é o foco da Educação 4.0? Primeiro, a introdução de novas práticas pedagógicas deve incorporar o uso intensivo das novas tecnologias de informação. Em segundo lugar, a formação pluridisciplinar e a transversalidade das disciplinas é fundamental nesse processo. Em terceiro, o deslocamento do processo ensino-aprendizagem deve passar da informação unidirecional professor-aluno para o ensino participativo. Isso também é fundamental nesse processo. Daí, nós podemos criar algumas premissas básicas. A formação profissional específica não é mais o suficiente. Torre-se imperiosa uma sólida formação básica. é necessário fornecer, fortalecer a organização transversal das disciplinas no modelo Science, Technology, Engineering, Mathematics ou, como hoje, inclusive nos jornais no Rio de Janeiro, o anúncio de uma conferência que não é STEM, porque introduziu-se o U.A. de Artes para tratar do sistema dessa transversalidade. Os conteúdos deverão ser contextualizados. Por isso, muitas estruturas curriculares passaram a introduzir disciplinas que fazem a integração entre as várias disciplinas do curso para que eles saibam como utilizar essas disciplinas na sua vida profissional, no seu dia a dia. É imprescindível fornecer as culturas do empreendedorismo, das relações interpessoais, da educação continuada, da propriedade intelectual e também da comercialização de tecnologias. É importante assegurar uma formação que compreenda o compromisso com a ética e com a responsabilidade social. Esse conjunto são as premissas básicas que devem satisfazer as estruturas curriculares. E quais serão os perfis adequados para os novos profissionais na educação 4.0? Argumentação e síntese associada à expressão em língua portuguesa, no caso brasileiro, assimilação e aplicação de novos conhecimentos, raciocínio espacial lógico, raciocínio crítico, formulação e solução de problemas, observação, interpretação e análise de dados e informações, utilização do método científico e do conhecimento na prática da profissão, leitura e interpretação de textos técnicos, profissionais e científicos, capacidade para pesquisa, para obtenção de resultados, para análise, muito importante para elaboração de conclusões e a proposta de soluções. Se uma pessoa traz um problema e não é capaz de apresentar uma solução, ela possivelmente passará a ser parte do problema. e fora da sala de aula, como é que a educação 4.0 deve funcionar? Primeiro, com projetos de pesquisa sobre contratos, com parques e incubadoras que são fundamentais nesse processo e que serão objeto do painel que vem a seguir, junto com o empreendedorismo, empresas júnior, que são empresas para estudantes de graduação, no Brasil existem algumas instituições de nível médio que estão criando as empresas BEMB para estudantes da escola secundária das escolas de nível médio. Redes de articulação entre ofertas e demandas de conhecimentos e tecnologias e ampliação do programa de respostas técnicas que permitam a melhor articulação e oferta de demandas de tecnologia voltando do Brasil o sistema brasileiro e a resposta técnica. A consultoria em termos determinantes para o êxito na produção competitiva como a metrologia, a extensão, a normalização e a avaliação da conformidade. São temas que são utilizados. A adequação da ação tecnológica pode ser entendida com a maturidade das empresas de tecnologia que vai crescendo e com isso vai mudando o tipo de relação dessas empresas com a universidade. As empresas mais simples do tipo 1 são aquelas que necessitam de informações básicas de respostas técnicas de disseminação e difusão do conhecimento tecnológico. As empresas do tipo 2 são aquelas que necessitam de serviços metrológicos normalização, avaliação da conformidade da consultoria e da extensão. Então, as instituições de ensino superior elas passam a ter uma grande importância no apoio às empresas nesses dois itens. E no tipo 3 são aquelas empresas que necessitam de inovações incrementais na classificação de Schumpeter. E esses do tipo 4 são aquelas que necessitam de novos produtos, processos e de informações radicais. são aquelas que vão utilizar basicamente as instituições de pesquisa e as universidades. O interessante nesse processo é que a maioria das universidades nos países latino-americanos não é de universidades científicas, são universidades de ensino e isso cria um problema na relação dessas universidades com as empresas na construção de um processo de desenvolvimento das empresas. Então, aí o senhor tem uma ideia de como a educação 4.0 está sofrendo a influência da quarta revolução industrial e de como ela tem criado problemas e novos desafios para nós construirmos uma educação que seja realmente eficiente. Muito obrigado. Agradecemos ao professor doutor Paulo Alcântara Gomes e fico olhando para os colegas, companheiros, todos os educadores presentes e fica a pergunta o que seremos de nós na educação 4.0? Como vamos conduzir as nossas universidades, faculdades e os nossos alunos para chegarmos a essa educação? É uma tarefa árdua que temos que botar as mãos a trabalhar rápido. Eu pergunto se alguém tem uma pergunta rápida. A professora Miriam tem, por favor, Miriam. Não precisa responder, não, é só para provocar e a resposta ficará mais adiante para nós não perturbarmos os outros painéis. Observa-se hoje com muita facilidade que os alunos têm um domínio muito maior da tecnologia do que os próprios professores. Então, as crianças acham que hoje 4, 5 anos o celular já faz parte e não sei se alguém já teve a oportunidade de receber dos seus sobrinhos as perguntas básicas. Você não sabe isso? Tem certeza que você não sabe? Então, a minha pergunta é dividida em dois tópicos. Para essa Revolução 4, nós vamos ter que fazer dois caminhos, um para os professores e outro para os alunos. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como a gente vai fazer no contexto atual em que as nossas escolas recaem sobre diferentes tem a Cidade de Deus, tem Maré, tem Morro do Alemão e aqui eu não estou nem colocando mas acho que vocês sabem tanto quanto eu que em termos de no nosso mapa mundo de educação nós temos também a educação indígena e eles têm sobre outro dia reconheço a minha enfim minha parcialidade eu soube outro dia que os índios têm 353 línguas então a minha segunda pergunta é isso num mapa mundo tão rico e tão grande como você acha e não precisa responder não é uma provocação para depois quando isso vai se dar e como nós reagiremos a isso obrigada obrigada e obrigada muito obrigado a primeira pergunta a necessidade por isso mesmo a necessidade de formação de educação continuada para os professores passou a ser determinante há quem comente na literatura educacional no Brasil que o diploma de graduação já deixou de ser o grau terminal para a maioria esmagadora das profissões o senador Cristóvão Buarque que foi ministro da educação sempre afirma que o diploma deveria ter um prazo de validade porque hoje em dia não é possível se considerar que um diploma de graduação vai permitir um indivíduo exercer isso vale também para os professores a questão da formação de professores exige a educação continuada por isso que num dos slides eu cheguei a mostrar eu andei um pouco mais rápido com os slides porque nós estamos com muito tempo de atraso mais de meia hora mas o problema fundamental é que um dos pontos fundamentais é criar nos estudantes a cultura da educação continuada há três culturas que são fundamentais em países como os nossos a cultura da educação continuada a cultura do empreendedorismo e a cultura da comercialização de tecnologia e da cultura da inovação a cultura da inovação é fundamental também nesse processo a segunda questão é da diversidade a diversidade é fundamental de ser observada e são situações gravíssimas em municípios em cidades como o Rio de Janeiro por exemplo há uma distância mínima entre bairros nós temos diferenças fundamentais cruciais entre as várias escolas as escolas que tem um computador e as escolas que tem 100 máquinas 200 máquinas para atender aos seus alunos evidentemente que essa diversidade gera problemas gravíssimos e que tem que ser resolvido ou seja é preciso que se estabeleçam políticas públicas para a construção de realmente de uma base mínima para atender as necessidades de formação dos nossos jovens e na educação básica também de forma determinante era um excelente apresentação e eu acho que há muitos jovens aqui na audiência e você deu uma boa orientação para as jovens em respeito da quarta revolução você não mencionou nanotecnologia por favor que também é um muito importante mas minha pergunta aqui é você educar estudantes neste país em Sudse América para bachelor degros master degros Ph.D eles são 25 anos de idade eles têm o direito de ter um bom trabalho o que o que o que eles conseguem hoje não é para a revolução então jovens de audiência quando eles estão terminados e a revolução está e eu acho que vem rapidamente eles recebem uma educação que não é útil e não aceitável na quarta revolução o que o governo e o governo para as regiões o que os regros e os presidentes de universidades neste país estão fazendo para dar a educação que é necessário para um bom trabalho quando eles terminam mas depois de 10 anos a química companhia está mudando para comprar produtos tecnológicos e até eletrônica companhia para exemplo a grande companhia BASF em Lutwigshaven e o que o que está fazendo com o Ph. D em chemistry em uma área de chemistry o que aconteceu em Alemanha eles colocam eles porta fora e eles não encontrar um novo trabalho por a simples razão que eles 獲am um salário por 10 anos e depois não acertam na sociedade e o ponto é que a revolução não é uma revolução no Brasil é uma revolução no mundo que significa que empresas precisam para ser competitivas terão as melhores pessoas no mundo e não irão brasileiros porque eles não foram educados para uma excelente educação você vai ter bons pessoas com excelente educação e isso seria uma pena e nós na Europa sabemos isso e estamos realmente perguntando que algo aconteceu neste país e que seguiu a Europa linha de pensamento onde temos revolução na educação durante os últimos 10 anos e eu entendo que aqui no país você tem um computador na laboratório e outro eu acho que de serios problemas como nanotecnologia você não pode fazer isso com um computador você tem que fazer uma colaboração e forte estratégia para o futuro então minha pergunta é não apenas para os estudantes o que é oferecido para os estudantes por presidentes da universidade por rectors de universidades por o governo e eu acho muito importante para o bem do país e do bem do povo eu agradeço muito a intervenção e Paulo vai responder mas queria pedir desculpa mas terá que ser a última devido a próxima conferência já está atrasada obrigado na verdade foram várias perguntas numa única questão uma rápida observação sobre a questão da nanotecnologia existem no Brasil vários grupos trabalhando em nanotecnologia existem vários grupos internacionais na América Latina e associações entre universidades que vem produzindo muita coisa nanotecnologia há outros grupos também que surgiram ao longo dos últimos anos e que tem dado grandes contribuições neurociências é um exemplo típico de como se desenvolvem as novas questões ligadas à inteligência artificial por exemplo é um ponto que tem que ser considerado a organização educacional brasileira prevê a existência de um conselho que é o conselho nacional de educação e existe um conselho de reitores das universidades brasileiras essas duas organizações são inteiramente independentes mas elas procuram criar condições para que os projetos de reformas curriculares sejam dinâmicos nesse momento por exemplo está em discussão no conselho nacional de educação do Brasil a proposta de reforma das estruturas curriculares dos cursos de engenharia levando em consideração aquelas competências e habilidades a que eu me referi em dois dos meus slides que são fundamentais nesse processo e levando em consideração alguns outros fatores fundamentais o STEM a articulação a transversalidade das disciplinas em ciência tecnologia engenharia e matemática tem sido considerada como fundamental na construção desse processo também vamos agradecer ao professor doutor Paulo Alcântara Gomes e vamos ter que dar por encerrada a sessão devido ao diantado da hora obrigado a todos que tiveram paciência de estar aqui conosco e até a próxima obrigado a todos Obrigada.